E se sonha Olha, vou contar uma coisa. O dia que eu fui não tinha muito esse negócio de amadores, não. Uma galera preparada que vai, eles vão até caracterizados. E é gente que manja do assunto no mínimo, porque senão fica todo mundo ali desanimado. O Gerônimo também estava brincando. E aquilo é pianista clássico. É. O cara tem 10 anos de piano. É porque ele quis jogar pra galera. Ele quis cantar uma música que todo mundo canta, não é? Não sei pra mim também, que eu terei que cantar Frank Sinatra, Pavarotti, Caneiras. Medo disso. Elvis Presley, acho que não rola, né? Mas é muito divertido, vale a pena ir lá no Bolshoi, na T2. Se você quiser ir lá dar uma conferida, quarta-feira que vem tem de novo. Bora? Bora. Você pode acompanhar as notícias do Brasil e do mundo pelo portal r7.com. Fique agora com Terra Prometida. Uma boa noite pra você. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.